Oi pessoal, tudo bem? Mais uma sacada quântica para você, agradecendo as pessoas que estão nos acompanhando no nosso canal no YouTube e também no nosso podcast, que chegamos aí ao primeiro lugar como o podcast mais ouvido do Brasil. Isso é muito bom e grato a você que está nos acompanhando, que está percebendo o valor e o potencial desse trabalho. Então, vamos para a sacada quântica de hoje, lembrando que você pode adquirir o e-book com esse livro gratuito ao final dessa gravação, você vai saber como. Veja bem, o ativismo quântico corresponde a uma atitude criativa e confiante perante a existência. Quanto maior o desafio, maior a oportunidade de evolução. Não perca tempo remoendo problemas, a vida espera pelo seu brilho. Olha gente, eu tenho batido muito nessa tecla, porque nós precisamos, de certa forma, nesse processo de empoderamento pessoal, nós precisamos não só aprender novos conhecimentos, despertar novas motivações internas, mas sobretudo nós precisamos desaprender muita coisa. Nessa cultura que a gente vive, das pessoas viverem envolvidas, enrascadas com problemas, ou seja, direcionando sua energia na maior parte do tempo para aquilo que elas não gostariam que acontecesse, é um equívoco enorme. Porque o problema é para você ver a oportunidade, o problema surge, o desafio surge para que você possa evoluir, a doença surge para que você possa se melhorar como pessoa, para que você possa ter um melhor estilo de vida, para que você pare de se envenenar com toxinas, sejam alimentares, seja lá do que for, de alimentos com toxinas, sejam de bebidas alcoólicas, sejam, enfim, de medicamentos químicos, então são toxinas mentais, sejam aqueles pensamentos negativos que ele bota para baixo e faz que você seja uma pessoa, muitas vezes deprimida ou ansiosa ou sei lá, são tantas doenças modernas e que a mente está por trás dessas doenças, ou seja, é a forma como você lida com as suas emoções, é a forma como você atribui significado ao que você pensa que faz com que você manifeste a vida e você está tendo. Então, nessa perspectiva do ativismo quântico, nós estamos convidando as pessoas a sair desse padrão, ou seja, a entrar numa vibração mais elevada, ou seja, olhar para o lado bom das coisas, que nós temos que, com isso, quando nós passamos a olhar para o lado bom das coisas, começamos a agradecer por tudo que nos acontece, nós estamos criando as condições para que a realidade se manifeste da forma que a gente quer, porque quando eu estou só reclamando, quando eu estou só me vitimizando, quando eu estou só atribuindo as dificuldades da minha vida para outras pessoas, para o governo, seja lá para quem queira você atribuir, isso significa que os seus problemas serão sempre insolúveis, porque se eu atribuo a alguém, alguém tem que mudar para que as coisas melhorem para mim. Então, entenda que tudo, mas tudo mesmo que está acontecendo na sua vida, é responsabilidade única e sua, é uma criação sua. Com isso, compreendendo isso profundamente, começando a colocar em prática, você tem a oportunidade de resolver todos os seus problemas, porque a fonte que cria problema é a fonte que soluciona. Eu gravei um vídeo que eu falava sobre isso, você é o problema do mundo, mas você também é a solução. Então, dentro dessa abordagem quântica do ativismo quântico, nós vamos aprimorar quem nós somos, nós vamos mudar a nossa vibração, qualificando desde o que a gente come a tudo o que a gente pensa, observando os nossos pensamentos, qualificando, estruturando novas crenças, saindo do modo automático de repetir os velhos hábitos que nos desempoderam, que nos fazem pessoas muitas vezes tristes e infelizes, porque é uma repetição de uma lógica de desempoderamento, de enfraquecimento da sua própria autoestima. Então, procura se elevar, procura se autoestimar, procura exatamente reconhecer o seu potencial humano, porque no momento que você reconhece o seu potencial humano, você está diante de infinitas possibilidades de solucionar a sua vida. Enquanto você está olhando para fora, isso não vai ser possível. Então, foca-se em você, ou seja, coloca o seu radar interno para trabalhar, qualifica a sua vida, porque dessa forma você vai poder se transformar em um ativista quântico, procurar viver em um ambiente de paz interior, e mesmo diante das dificuldades, você vai olhar para as soluções e não para os problemas. Ou seja, você vai atrair aquilo que você quer. Então, fica a dica aí, põe em prática isso, porque conhecimento sem pôr em prática também não vale de nada, gente. Isso é muito comum na nossa cultura. As pessoas têm muito conhecimento de ciclopédico, mas na prática não fazem nada. Estão agindo sempre no modo automático, uma forma antiga de se comportar e de viver. Então, faz esse exercício e depois me conta o resultado, deixa um depoimento aí, assina o nosso canal, assina o nosso podcast, que já chegou aí a ser o podcast mais ouvido do Brasil. E é sempre um prazer estar aqui com você, compartilhando esses conhecimentos. Compartilha também para que outras pessoas possam estar acompanhando, estar usufruindo desses conhecimentos que têm realmente um potencial muito grande de transformar e de curar essas informações que já estão aí dentro de você. Então, um grande abraço, aguardo você amanhã. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural. Então é simples, aguardo você. Se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download, que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.